E hoje a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, visitou uma cooperativa de agricultores de Lusiânia, em Goiás, onde falou sobre resultados e perspectivas do Programa de Aquisição de Alimentos. Nós conseguimos implementar em 2015 o mesmo patamar de gastos de 2014. Por que é importante continuar investindo no PA, o Programa de Aquisição de Alimentos e no PNAE? Porque nós conseguimos comprar da agricultura familiar, usar as compras do governo federal, usar as compras que nós fazemos através da Conab, através das escolas, para manter a agricultura familiar forte e garantir alimentos saudáveis para a comunidade. Então, com o PA a gente junta os dois lados, que é com o mesmo recurso, comprar da agricultura familiar e entregar para quem é vulnerável. Então, nós conseguimos ter um balanço excepcional e a ideia é que a gente possa manter essas ações para 2016 e ampliar nas compras institucionais, uma coisa que a gente já começou aqui na região, comprando, por exemplo, para o Ministério da Defesa.